Música 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 Anapolores pessoal eu sou o Artic Hunter Sejam muito bem vindos ao meu canal E este é mais um Episódio de... Project Zombois Deve ser O episódio milésimo Não sei quantos De mortes minhas Esta série não me está a correr bem Mas eu gosto deste jogo A verdade é que eu gosto deste jogo E não sei jogá-lo No episódio anterior perdemos O nosso Sebastião Sardinha É assim a vida Uns vão Outros ficam E estamos agora com o Sassi Pererê Comecei em ArtCore Eu sou parvo Porquê que eu comecei em ArtCore Quantos dias é que eu já sobrevivi? Um dia e quatro horas E já matei vindo zombies Alguns deles ao pontapé Eu quero entrar em casa Eu quero entrar em casa para beber água Olha os gajos virem cá Vamos entrar por aqui Vou beber água E comer qualquer coisa Ainda tenho aqui Monsia Tenho aqui a Monsia a dar com o Pau Pronto A Monsia sacia a Buei a fome Bora Olha o João Guizeu lá para cima Deixa-os ir Olha aqui um avio para aqui Tu anda cá Tovaria Já foste ao chão Exatamente Pessoal viram a maravilha que este jogo é? Um taco de beisebol O que é que este caminho tem? Eu vi aqui um estacionamento em cima Eu vou pesquisar o estacionamento Não isto não é um estacionamento Parecia Parecia mas não era Ora lá Vamos matar estes Este se for para o chão É limpinho Estão Assim do nada Ai a sério? Que possibilidade Pronto Vale que Até este E este também se acham bom Até desafámos bem agora aqui de Destes Zombies pessoal Estão a ver a minha vida andar para trás Estão a ver a minha vida andar para trás Vocês aqui Não tenho nada Como é que estou? Nada E nada Ok Então eu vou ver o que há aqui para dentro Pode ser que Pode ser que Pode ser que Tenhamos aqui alguma coisa de interessante Este caminho deve dar alguma casa Uma casa Tens aqui uma casa Não é muito grande mas Mas tem? Ah é muito grande é? Parecia mais pequena pessoal Preparar-se já aqui um bastão E as achar aqui nesta Esta já foi Ou não? Estava difícil Vá ver que não ires Vá ver que não ires Morre Eles estão ricos como o caraças Eu tenho que fazer um bastão com os pregos Mas preciso de encontrar pregos e um martelo Fogo Eu vou ficar sem bastão não tarda nada Querem ver? Estava difícil amiga Estava difícil Esta casa com a certeza que nem é lá Não querem ver? Agora isto sempre do jogo por amor de Deus Se eu entrar vai soar o alarme? Olha não! Boa! O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Nada! Esta vai ser a minha casa Fechar a janela Se a minha casa Que é como eu digo Casa de dois andares É top É top Mesmo! Facas de manteiga Uma pistola Graças a Deus Temos uma pistola já Agora o que eu preciso é de Estrancar a porta O que eu preciso é de toalhas Vou fechar aqui as janelas Só para os jumbis não verem Estrancar esta também Já pode abrir E aqui dentro? O que é que temos aqui dentro? Nada não é? Nada! Estão todas as janelas sem nada Ótimo! Ótimo! Só aquela que entramos é que tinha uma cortina É bom! Faz parte! Por que é que estás a brecar o computador? Não breques! Não breques! Fita adesiva Verdade seja dita A casa não tem muita coisa Temos aqui mochilas Mas... Está fraquinha a casa Nem armas... Nem armas nem... Olha lá! Caixotes com tinta Este não tem nada... Fantástico! Machado! O que eu adoro esta arma pessoal! Vou largar os taques de beisebol Estão aqui na caixinha E este vem para a mala Fantástico! Pronto! Está feito! E temos os pregos Eu vou levar os pregos E o martelo que estava aqui Para fazermos... Um... Um... Um machado... Um machado não? Epá! Esqueci-me do nome agora! Um bastão que comprei aqui! Um Spy que eu amo! Está feito pessoal! Está sempre feito! Vou deixá-lo numa malinha Para não ficarmos muito Subcarregados! E... Pronto! Vamos lá para baixo! Ainda não vi aqui ver o escritório Pois não... Nada... Nada de jeito! Está para baixo! Comer alguma coisinha! Estamos cheios da fome! E cheios da sede! E partir à aventura! Aqui temos o Carlos Seca Vamos ver... Um... 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 Chega! Está ótimo! E vamos lá fora! É de noite! Mas não interessa! Eu gosto... de sair à noite! Então... Aqui é outra casa! Já vi um zombie lá dentro! Não gritem! Não gritem que isso é feio! Este machado é... A coisa mais adorável... Do jogo! Deve ser... De longe... A melhor arma... Que existe aqui no jogo! Ok... Vamos chamá-los! Vamos chamá-los! Que é para eles virem cá para fora! Venham todos! Venham! Não tenho medo! Não tenho medo! Não tenho medo! Não tenho medo! Vai para o chão amigo! Que maravilha! Eu estou a arriscar pessoal! Estou! 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 Mas... Também é preciso arriscar para sobreviver! É a minha opinião! Ainda bem que escolhemos aquela casa de cima! Porque... É maior! E não tem janelas partidas! Que é muito bom! Vamos só ver se temos aqui... Alguma coisa deste lado! Só para não sermos embescados! Está ali um em baixo! Ele que venha cá! Não! Eu vou lá até com ele! E não que é isto! Eu estou a ouvir sons... Na mata! Nem quero saber! Nem vou lá! Não! Não abre! Esta janela também não abre! Abriu? Tu! Eu estou deste lado! Vá! Sabes que eu estava lá fora! Mas não estou! Ah! Estava difícil de acertar! Tem, amiga! Já que já abrimos a porta! Tem um clipe de papel! Calmantes! Calmantes! Fantástico! Vou levar a mochilinha! Sem projeto! Os lençóis! Precisamos dos lençóis para... Fechar as janelas! Já vos disse! Para tapá-las, pelo menos! E aqui! Chave de fendas! Caixa de pregos! Eu vou deixar algumas coisas aqui! Porque... Porque é assim pessoal! É perto da nossa casa! Como é perto da nossa casa! Não tem problema! Deixarmos as janelas aqui! Pois não! Ok! Fazer massa de bolo! Isto demora muito tempo a ler! Não! É rápido! É rápido a ler! Pronto! Pelos vistos aprendemos já uma receita! Já valeu a pena vir aqui! Vale sempre a pena explorar as casas! Eu tenho medo de termos companhia no andar de cima! Vou tirar estas cortinas! Vou levar tudo! Lá para a nossa casa! Este quarto está visto! Aqui mais cortinas! E a outra! O que é que tem? Mais lençóis! Muito bom pessoal! Está... Isto agora está a render frutos! Aqui! Não! Agora assistem! Vi ali um símbolo a aparecer! Pensei que era um zombie aqui dentro do quarto! Estou pesado! Estou pesado! Estou pesado! Então... Vamos pôr aqui estas coisas na malinha! Que é para aliviar um bocado o peso! Pronto pessoal! A casa está vista! Não tem... Muito mais que isto! Vou comer mais pãozinho que o gajo! Para comer... Pronto! Agora está semelhante! Fogo! Raça do homem! Não é ligar! Eu quero beber! Vamos lá dormir com ele! Senão ele não se calve! Filhos da mãe! Já me rasgaram tudo! São mortos! Ai a sério pá! A sério! A mão esquerda! Desinfetar! Desinfetar! E... Bandages! Fogo! Tinha de ser! Tinha de ser! Ele não vai sobreviver muito mais que isto! Pronto! Está feito! Estamos ligados já! Vou levar esta faca de manteiguinha comigo! Tínhamos que ser mordidos! É impressionante! Eu sou impressionante! Eu não tenho cuidado nenhum! Estar para cima ou para o quarto de cima! Descansar! Está aqui alguém! Parece-me estar aqui alguém pessoal! Vamos dormir! 9 horas! Vamos tirar as plantagens! E ainda está assim grave! Não! 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 Eu vou levar esta aqui! Pronto! Mais uma vez, com cedo... Vou lá! Já me partiram um vidro! Os vidros da mãe! Vamos beber a água... E alimentar-me. Isto eu bato na rua, que é melhor. Vamos escolher. O quarto de malancia. O nosso boneco está com algumas dores. Mas vai ter que se aguentar. Eu vejo aqui uns gajos. A próxima. Fogo. Eles estão ali lá para casa. Porquê? Pronto, tudo morto. Assim é que eu gosto. E é tantos. Tantos. Onde é que eles vêm? Para onde é que eles vão? E quantos são? Não é? Quantos são? Vamos tratar destes. Estás cansado homem? Como é que está as ligaduras? Estão ótimas. Estão a invadir a casa. Sacanas. Aqui um. Aqui um. Há que lhe acompanhia. Ah, poxa. Não. Não. Não é para partires madeiras. Era-te-se a tua partir madeira. Oh, que carassas. Parece que é parvo. Aqui dentro há gajo. Há gajo em que também não há nada para nós. Vamos ver o vidro. Quero entrar para ver se tem aqui alguma coisa. Tem cá um zumbi. Tinha cá um zumbi. A espelha. Coralinha. Mais preguinhos. Um martelo. Ok. Eu não vi aquela caixa aqui de cima, pois não, vamos cá a ver, olha os gajos aqui no charrasco, venham vocês todos, não perdem, deixem-me só tratar das feridas primeiro, para descer. Não foi boa ideia tratar das feridas agora, pois não, está tudo falecido, vamos lá curar um ninho, ainda tens ripa de chitos, não tens, vamos largar, e chamar mais uns, venham vocês, bora, e tantos a querer em festa, há aqui uma descascada bonita, eu com o machado não tenho medo de nada, morrer tudo, viram, viram pessoal, eu estou abusado ou não estou abusado, o gajo sente-se magoado, espero que não seja magoado comigo, mas enfim, não tenho a chave disto, só vê se não está aqui ninguém, pronto, vamos ver aqui o vídeo, olá, tantos, 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 há bocado não te aconteceu nada de mal, quando enfrentaste aqueles tontos, tu fazer um tontos, demais, você está parecido jointe olha o sacy perele, ai, o sacy perele, ai o cara, sames, Pronto, agora é a vanteira Tá bom Tá chamando Pessoal, assistam Não sabem o quanto eu me assustei agora Não sabem mesmo Estava a ver que iam morrer Graças a Deus Não fizeram arranhões Vamos deixar esta aqui Eu gosto de ter sempre estas janelinhas aqui Vamos remover a bataíche Vamos curar Pronto, isso ele descansa Estamos com ferimentos ligeiros Mas acho que já passou Vamos cá entrar Isto é tudo casas ao pé de nós Portanto, só vou levar mesmo o mais importante Vou beber água, claro E comer qualquer coisinha Vamos comer as cenouras todas É loucura Já está com o carro hoje Mas aguento-se A vida não é fácil para ninguém Vamos lá acima Olha lá, o que é que temos aqui Chave de fendas, pregos Nada de jeito As casas já foram todas pilhadas Eu vou fazer mais Mais ligaduras Esqueci de fazer ligaduras, não foi? Vamos lá fazer ligaduras Já está? Já está Pronto Porque eu, pelos vistos, vou me arranhar muitos Aqui nada Mala de viagem Ainda é pior que a minha Isto é um quarto infantil Esta casa também não é má toda Temos aqui vitaminas Vitamais E não muito mais Pronto É isto a casinha Não temos muito mais para ver Pessoal, já vamos com 22 minutos de episódio gravado Eu vou deixar por aqui Para depois não ficar muito longo Como é que está a nossa energia? Eu quero isto aqui Ah, eu acho que estamos a recuperar Estamos a recuperar com calminha É assim, espero que tenham gostado deste episódio Comentem, deixem o vosso like O subscrito Façam o que quiserem, deslike Estejam à vontade O canal é vosso E é isto Portem-se bem Eu volto no próximo episódio E fui! Tchau 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 Tchau